A gente está começando a produzir, as pimentas estão começando a madurar, e eu estou roçando, eu estou roçando aqui, uns pedezinhos de tomate no meio do mato, mas se passava pertinho um dele e não via, vocês vão ver o tanto de tomatinho maduro que tem aqui o cerejeiro, agora que eu fui roçar que eu vi, eu comecei a roçar aqui, já, aí gente, fica camuflada, olha o tanto, tudo madurinho, Ó, aqui, por aqui tem mais, não dá para ver não, gente, quer ver, aqui, aí ó, Mas se passava por cima e não via, agora que eu fui roçar que eu vi, aí ó, Olha o tanto, Vou roçar tudo aqui, ó, Vamos ver, gente, tchau!